Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá. A gente vem trazer uma outra dica aqui para vocês, que tem um terreno de 6 metros de frente por 20 metros de comprimento e quer murar o seu terreno para construir depois. A gente não está considerando essa construção aqui, não, aqui só está simplesmente ilustrativo, tá ok? A gente vai mostrar como calcular e quanto você vai gastar de cimento, areia e tijolo para murar esse terreno aqui inteiro, sem considerar essas paredes aqui da estrutura da casa, tá? Vou murar esse terreno inteiro aqui a uma altura de 2 metros e meio, certo? Então primeiramente a gente vai contar quantos metros tem de muro e a gente faz da seguinte forma, tem 6 metros de frente mais 6 metros de fundo, 12 metros. Tem 20 metros de comprimento desse lado e 20 metros de comprimento desse outro lado aqui. Total 40 metros. Vai dar um total do tamanho do muro de 52 metros, certo? Então vai ser 52 metros de muro que você vai precisar murar para o futuro fazer essa planta aqui, caso você queira. Tá ok? Então a gente vai fazer da seguinte forma, primeiro a gente vai achar quanto de areia a gente vai precisar usar, não é isso? Para isso a gente vai precisar de achar os metros quadrados. Então, se a gente já sabe que tem 52 metros de muro, para achar os metros quadrados desse muro é só multiplicar 52 metros de muro vezes a altura, 2 metros e 50, que vai dar um total de 130 metros quadrados, ok? Então esses 130 metros quadrados a gente vai utilizar para fazer os cálculos de areia, tijolo e cimento, tá ok? Então vamos começar com areia. Areia é igual a metros quadrados vezes 0,036, ok? Então nesse resultado aí a gente vai fazer areia é igual a 130 metros quadrados vezes 0,036, o que vai dar um total de 4,68 metros cúbicos de areia. Nesse caso aí eu arredondaria para 5 metros cúbicos de areia, que é melhor sobrar do que faltar. Muito bem. Aí a próxima etapa é achar a quantidade de tijolos. Mesma coisa, vamos utilizar os metros quadrados que a gente achou. Então tijolo é igual a metros quadrados vezes 0,025. Tijolo é igual a 130 metros quadrados, que foi o valor que a gente achou, vezes 0,025, o que vai dar um total de 3,25 milheiros. Esse resultado dá em milheiros, certo? Então, ou pode-se dizer que é 3.250 tijolos, ok? Cimento. Cimento a gente vai precisar da quantidade de tijolos. E a fórmula é a seguinte. Cimento é igual a tijolos dividido por 100. Ou seja, cimento é igual a 3.250 tijolos divididos por 100. O que vai dar um total de 32,5 sacos de cimento de 50 quilos. Eu arredondaria para comprar, não sei se vende 3.250 tijolos, ou só apenas a partir de meio milheiro, não sei. Se a sua cidade vender dessa forma, você compra essa quantidade exata aí. Tá ok? Ok, muito facinho a gente conseguiu achar aqui os valores que a gente vai gastar, né? Não está incluído as estacas, certo? As colunas que são colocadas aí geralmente de 3 em 3 metros. Caso você queira saber quanto que vai gastar de colunas e quanto que vai gastar de cimento, areia e pedra para as colunas, aí você deixa nos comentários aí. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para dar um apoio a esse canal para que a gente possa continuar ativo aí, mandando dicas para vocês. E para que você receba do YouTube, seja notificado pelo YouTube quando a gente tiver mais assuntos interessantes para você aprender. Tá ok? E para dar uma força ao seu amigo aqui do canal. Tá ok? Abraço para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.